Por isso que eu tava abanado pra sair ou coisa... Master Sally! Master Sally! Eu tava a dar já um chale, que era já papá musical. Fica lá perto, fica lá perto. Master Sally, como é então? Tá a bater papá? Tá a bater. Na calmita, né? Sally! Deixa lá ver aqui, alguns que tu já produziste. Aparecimento e promoção dos futebolistas Presidente Gasolina e Prince de Poro Negro. Os Defy. É Defy, né? Defy. Defy. Este aqui também é produção tua. Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Luzo Dance, o Vado. E produzi a música, a faixa número 4. Luzo Dance 4. Ochi, Gabi e Master Sally. Ok. Sim, senhora. Mas, mas... Tu começas quando nesse mundo da produção? Como é que tu entras para esse universo? Pedro, eu entro em 94. Fiz a minha primeira produção que foi estreada por finalistas do grupo da Sonangol na Inglaterra. E daí, não parei de apostar, né? Dali, peguei o meu primeiro teclado. Fiz isto o quê? Foi na altura uma instrumental também, uma tarraxinha. Uma tarraxinha. Que deu muito sucesso e pronto. E ali acreditei que tinha que continuar. E pronto. Não mais parei. Isto em 94. Essa música está aí, Vera. Quer dizer, não é a música, está aí. Não é? É. Tem a música disponível para tocar. Música está aí, a música não vem aqui. Música vem, vem. Põe, põe então, que eu quero ouvir um bocadinho. Quero ver o cheirinho da musiquinha. Põe então. É o que? É isso mesmo. Põe, põe. Já veio uma tarraxinha assim? Essa é a própria tarragia. Eu não sabia que essa... Não, tá vendo? A produção musical é um universo doido. Por quê? Porque quem fica lá atrás, às vezes, você está ouvindo só um sucesso, você não tem noção de quem tocou, quem criou essa música. Deixa eu dizer uma coisa, uma situação. Por vezes, eu estava na porta de uma festa, de uma discoteca, ou a dançar com alguém, e eu tinha que dizer que... Quando quisesse dizer que a música é uma produção minha, as pessoas duvidavam. Às vezes, poderia estar numa porta de uma festa e a música tocar lá dentro... E tu a ser barrado. Isso é bem barrado, não é bem barrado. Não, pai, nós fomos todos barrados. Papá, eu já fui tanto cito, estou aí lá. Papá, mas eu... Fica quieto, encosta aí. Oh, como é? E depois, aqui não tem maneiras de barrar. Não é só aqui, também. Olha, mas uma coisa que é curiosa, é como é que um produtor musical consegue ver que um grupo ou um cantor ou uma música vai bater, por exemplo. Olha, o produtor musical tem que ter bom ouvido, não é? Isto é um dom... Bom ouvido não significa orelhas grandes, como eu, não. Não, não, as tuas são bonitinhas. Estão, são. Agora... Mas bom ouvido é mesmo... Lá no fundo, aquele ouvido que chega até o coração. Sim. Ok. Sem sentimento, sem feeling, um produtor não pode criar uma estrela, uma celebridade. Ele tem que acreditar, ver no sentimento, sentir o músico naquilo que ele visualiza, não é? E caso contrário, é muito complicado. Ele tem que produzir com a sua alma, não é? E não com aquela influência, porque também quer fazer, porque os outros fazem. Mas tem que sentir a música no sangue. Tem que sentir a música no sangue. Tem que sentir a música no sangue. Muito sentimento acima de tudo. O produtor levanta às três da manhã, porque deu-lhe uma ideia, acordou com uma melodia na mente e quer produzir. Às vezes esquece de tomar um pequeno almoço ou de almoçar. A doutora já falou que não pode esquecer de tomar o pequeno almoço. O pequeno almoço é importantíssimo, tanto porque se tu tiveres uma ideia boa durante a noite e depois não esqueces de tomar o pequeno almoço, a música também vai dar bom, porque vai estar afobado para tocar. Não pode tocar. Não pode tocar. Music for the New Generation é o nome da tua produtora de música e audiovisual. É um sonho tornado realidade. That's right. That's right. M&G começou na África do Sul, em 97. A minha primeira produção como produtora é em 94. M&G em 97. Em 98, acho que sai o disco do DJ Malvado, em que teve aquela música que acabamos de escutar. E pronto, escolhemos este nome porque abrange toda a nova geração e também aqueles mais velhos que não se querem sentir velhos, né? Porque nós envelhecemos, mas o espírito mantém-se jovem. Eu acho que é por aí. Eu posso patrocinar ou trabalhar hoje com um músico de 50 anos e ele é sempre da nova geração. Não, o único caso estranho é o Sous Fragoso, que nasceu já com 50 anos e já está a caminho dos 200, mas sempre pensa que é jovem. Olha, agora, este mascarado, dança comigo. Que trabalho é este que eu estou a ver? Este indivíduo que está aqui é o Oshifu. Eu tenho que mostrar. Oshifu, agora, pôster já, andar na rua, afinal, você está aqui, Oshifu, olha. Bom, olha. Não fui eu que disse, né? Não, eu estou a perguntar. É ele ou não é? Ou não é? É o Oshifu. Ah, então, eu estava a reconhecer. Eu ouvi essa parte aqui do cotovelo, é dele mesmo. Pois é, esse troca. Pois é, esse troca. Que trabalho é este? Estamos aqui a ver. Bom, na altura, eu vivia na Suíça e o Oshifu, na Holanda. Nós somos, pronto, somos colegas de música já há um tempo. E pronto, eu produzi as músicas à distância e enviava para ele. Pronto, ele gostava nessa coisa de Kuduro, na altura, produzi praticamente o álbum completo. E agora, em termos de sonoridade, há algum tipo de estilo musical, por exemplo, que tu tenhas maior preferência a produzir, a vossa produtora, ou tem a branche de tudo um pouco? De tudo um pouco, mas principalmente o Zouk, a Kizomba, toca sempre lá no fundo e é por aí o nosso semba, de preferência. Vai um R&B, um rap e gosto muito de música dance, pop. Dance Music, música para a nova geração. Mas e onde é que vem a história de tu ser bailarino primeiro? Isso começou lá por volta de... Eu tinha os meus nove, dez anos, sempre fui em casa o filho mais... Extrovertido. Extrovertido, ligado à música, à arte. Então, eu imitava os toques do MC Hammer. Quando o meu pai viajasse, tínhamos sempre um DVD do MC Hammer, do Bobby Brown, do Michael Jackson. E eu crescemos com muita música em casa. Era impossível... Vanilla Ice. Vanilla Ice. Isso, nós tínhamos a moda toda em... Yeah, Ice Baby. E tu juntaste um grupito para fazer... Eu juntei um grupo. Na altura, eu acho que o Pedro também viveu no Ovalade. Eu? No Ovalade? Ah, essa é zona duca. Os dólares. Os que têm dinheiro, papai, nada. Mayanga. Eu, embora mesmo, saí da Catepa, fui nas seis, papai. Nas seis... Aí, nas seis, girei um colchito por aí, esses bandas, mas... Não sei se vocês é que estavam lá, não sei se... Mas também já saímos, já saímos. Olha... Neste momento, nós vemos que há uma quantidade de músicos a aparecerem... o pseudo-músicos, podemos dizer assim, que não é músico, atenção à palavra, mas já há realmente músicos em Angola e há alguns que vão aparecendo, alguns cantores, intérpretes, mas o que mais aparece em Angola é produtores. Na tua opinião, como é que está o panorama da produção musical em Angola? Bom, eu até tenho dito que os produtores aparecem pouco. Pouco! Não. Não é... Quando eu digo aparecer, não é aparecer tipo da riba alta, mas tu vais, tu passas, por exemplo, num kazenga ou num samba zanga, tu vais passar, cada casa, você vai ver, tem um mini estúdio, tem lá um produtor musical, tem alguém que está, por exemplo, um Kudur, outro só faz zuki, outro só faz que dance, tu vais, todos que a ti tem... Depois tens aqueles que já têm mais estúdios, quer dizer, estão a abrir muitos estúdios, estão a abrir muitos produtores, muitos produtores aparecerem, e isso está a trazer benefícios para o panorama musical em Angola? Certamente está, certamente que está, mas nós temos de lançar sempre um alerta aos produtores que chegam agora ao mercado que é preciso criar música, e às vezes há muitos estúdios com um computador e duas colunas que a gente faz um pouquinho de barulho e temos um estúdio e dizemos que somos produtores. Há muitos produtores, que eu vejo mesmo no Kuduro, hoje em dia já se sente a necessidade de tocar alguns acordos musicais, é preciso tocar um teclado, tocar umas notas, e o Kuduro está a perder, a meu ver, um pouquinho de terreno, ou muito, porque já não está a evoluir dali. É a percussão a tocar e mais nada. Mas a essência do Kuduro não é mais a base mesmo de percussão? Ou a melodia tem um papel preponderante para que o Kuduro possa ser catapultado? Isto daria um outro debate, porque se nós nos lembrarmos, quando começou o Kuduro com Tony Amado, e se bem, felicidade, que nós dançamos, era tudo com... Tudo tocado, e Camila Macunha, eu me lembro. Ela tocava... ia fazer baixo. Tudo era direitinho. E aquele baixo, aquela melodia, tirava qualquer mais velho de uma cadeira. Hoje em dia, pode até tirar, mas é um pouquinho ilimitado. É um pouquinho ilimitado, porque nem toda a gente... Depois vem a questão do conteúdo, também é outra questão a conversar. Tu como produtores, tu intervenes nos músicas que são produzidos por ti, nos cantores que são produzidos por ti a nível do conteúdo, a nível do... Muito exigente, muito exigente. E isso não acaba também, de certa forma, limitar um bocadinho a própria liberdade musical do cantor? Alguns sentem que estão a ser um pouquinho encostados à parede, mas eu acho que devem perceber que tu lanças alguém, Pedro, e o teu nome também está a sair com ele. E se ele sai mal, se ele sai com um conteúdo em que 80% são linguagens é de linguagem obscena, prejudica-te. Então, Pedro, é isso que estás a colocar no mercado, tens um papel na sociedade e qual é a tua missão? É colocar músicos que dizem as negras? Se apareço eu, por exemplo, para tu me produzires, e eu chego lá estou a fazer uma música bunda dela, rabo dela isso é uma... vai ficar chateado, mas se eu mudar e... nádegas dela, nádegas dela fica diferente... Fica diferente, fica diferente... Mas é a mesma coisa. É o mesmo significado. E como produtor musical, que conselho dizer que tu deixas a músicos que queiram, que estejam a iniciar a carreira, que queiram começar, queiram entrar para este mundo, cantores que queiram passar a entrar no mundo da música? Cantores... O que eu digo sempre? Alma na música, entreguem-se por completo, e se você sente que está a fazer porque alguém lhe está a influenciar por fama no bairro, então você não nasceu para ser músico. Nem toda a gente tem que cantar. As pessoas têm que perceber que uns têm de ficar na produção, os outros no microfone, e outros na consola de DJs. Outros na pesca... Exato. A gente tem de sentir isto. Outros no Instituto São Benedito, a estudar... Não é para todos, mas uma coisa é certa, nunca devem é desistir de um sonho. Nunca devem desistir, mas eu também, Pedro, também gostaria de cantar. E já tive até um projeto em que eu tentei algumas coisas. Mas eu tenho de ser realista comigo e dizer, olha, eu não tenho uma voz que me permite sonhar mais alto. E parei. Mas tentaste. Tentei. Mais triste do que falhar é nem sequer tentar. Master Sally, uma salva de palmas, faz favor. Sem esquecer de anunciar alguma coisa, pode? Sim, 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 faz favor. Temos uma atividade que terá lugar no dia 29 de janeiro, sábado. E vamos fazer um casting de música pop, afropop também. E também terá kung fu. E vamos eleger a melhor cantora pop 2011 da MNG Produções. Então vou fazer casting. Casting. Morro Bento, gameca direita. Morro Bento. No cantinho da esquina, ao lado do quintalão do embaixador. Ora, aí está uma oportunidade de vocês mostrarem os vossos dotes de pop. Só para dizer que a vencedora terá direito a um patrocínio De um ano e seis meses com produção garantida Dois videoclipes e algumas outras surpresas Voltamos a seguir a um curtíssimo intervalo Beijos fofos e amassos, até já!